Fala aí pessoal, aqui é o Henrique, bem-vindos a minha nova série Batman Arkham Origins Irei fazer um detonado na dificuldade hard, espero que agrade a todos E eu quero só lembrar o pessoal de comentar, o feedback, comentar, dar o like se gostar do vídeo, favoritar e passar para os seus amigos E é isso que eu tenho para pedir para vocês, vamos para o nosso próximo episódio, abraço Beleza galera, vamos dar continuidade no nosso detonado de Batman Arkham Origins Preciso nem falar, sempre que tem um amontoado de tábuas, madeirinhas, sei lá que porra é essa Dá para destruir, e agora a coisa começa a ficar, eu já falei isso no vídeo anterior né A coisa vai ficar cada vez mais quente, eu acho que ainda nesse vídeo Só se eu deixar esse vídeo maior, teremos um confronto de Bane e uma coisa Eu só fiquei curioso para ver o que acontecia ali Eu falei, ué, a tábua ficou em cima do ferro, nós temos que avançar, deixa eu ver se eu desci aqui para aquele E agora nós já vamos direto, nós já vamos direto de onde, aí ó, da sacada onde o Coringa jogou o choque E o confronto vai ser ainda na parte de cima Vigésimo oitavo andar Tá, tem que eletrificar isso daqui, ali vai ser onde tem a pegadinha E é isso aí pessoal, vamos levar aí o detonado bem maroto Né, para segurar, apertei uma vez só Vamos levar na marotagem Sei que muita gente não gosta de Betis Sabe uma coisa que eu descobri? Muita gente não gosta de jogo Que tem o nome de um filme, por exemplo Então já spoilando um pouco, vocês estão vendo ali que Quer dizer, vocês ouviram aí o que o Betis falou né E o Coringa ainda tira um barato Então atenção nessa parte Férias de escola São 20 segundos né, na janela É, era só uma pegadinha Ele acha que iria desarmar, mas foi tudo proposital Ele só fez com que a explosão acontecesse antes Descer É, espere até ele pular Pelo menos isso Aqui o foda galera É que nós estamos controlando o Betis Acho que vai ter gente que vai acabar se confundindo né Uma cinemática, quando na verdade não é E eu estou falando em cima da Vic Então vou ficar quieto Tá, agora volta tudo ao normal Nesse local aqui vai acontecer o último Quer dizer, não é o último confronto contra o Ben Nós iremos enfrentar ele dessa vez Ele vai ter diversas fases E no final do game Bem lá no final nós iremos enfrentar ele de novo Aí já espoilou pra caralho né Foda-se Então aqui não tem muita preocupação Quer dizer, eu acho que não tem muito que esquentar a cabeça Olha os golpes que eu estou errando Ontem ficou sem vídeo Porque eu fiquei até tarde Treinando o cavaquinho Eu tenho um cavaquinho há bastante tempo Sempre gostei de instrumento musical Gosto muito de música Errei, era pra ter puxado o outro E aí eu fiquei Tentando aprender algumas músicas mais antigas Que não vem ao caso falar Acabou que não deu tempo de gravar Mas acho que agora eu volto tudo ao normal Eu vou fazer um vídeo Porque eu sei que Como o Betis tem um feedback baixo Todo mundo que está assistindo Não adianta eu avisar nada aqui Ou mandar qualquer mensagem por aqui Porque não vai alcançar a grande parte do público Tá certo que qualquer vídeo que eu mando Por exemplo, pode ser um jogo mais épico Ah, deixa eu ver Watch Dogs Pô galera, eu consegui aqui o Watch Dogs Eu entrei em contato com a empresa A empresa forneceu o console e o jogo Tenho certeza que eu não ia conseguir Com que os 13 mil inscritos assistissem o vídeo Então eu preciso realmente fazer um vídeo de avisos Pra tentar atingir o maior número de pessoas No Betis ainda está tendo feedback baixo É besteira Galera, eu preciso me organizar Eu preciso ver o que o pessoal quer ver O que o pessoal não quer ver mais Há uns tempos atrás Vocês viram aí que eu voltei a postar o Global Ops Que foi o primeiro jogo que eu tentei fazer um detonado Postei alguns vídeos É bugado pra caraca O jogo não é bonito E eu tentei trazer aquilo lá Ficou engraçadinho Quer dizer, uma parte ou outra ficou legal Mas tem que ver se é um trabalho que vai valer a pena Galera Fazer um vídeo pra 100 pessoas assistir É uma coisa que é foda Então eu quero Por isso que eu acho melhor fazer um vídeo Eu quero a opinião do pessoal Ver o que que vale a pena trazer O que que o pessoal quer ver Ah, pô Se os inscritos falarem assim Não, isso daí você pode parar mesmo Acho que não vale a pena Pra pedir a opinião de vocês mesmo, tá? Acho que é melhor fazer um vídeo Em todo caso eu tô pensando em me organizar É... Subir de nível De uma forma que fique Mais fácil de entender o canal Eu pensei em fazer assim, por exemplo Segunda-feira Assassin's Creed Terça-feira o Batman Mas logo logo vou terminar o Batman Quarta-feira o Metro Last Light Se eu voltar com o Metro Vocês estão entendendo? Dois a três vídeos Quatro vídeos E dia de lançamento Cinco vídeos do lançamento Eu queria me organizar dessa forma Eu vou fazer um vídeo de aviso Acho que vai ficar melhor Do que eu ficar falando nesse daqui Porque como eu disse O feedback dele não tá perfeito Então vamos comprar a luva de choque Vida da bateria Aumenta a eficiência de ataque da luva De choque em cinquenta por cento Só agradeço, rapaz Só agradeço Vai ser bem útil Morto Então vocês já sabem que Pô, o cara tá morto O Betis não foi, né? Sabe outra coisa que eu tava pensando Desde... Senhor, acabei de ver a explosão Do Gordon Royal na televisão Os hóspedes, eles estão bem? Não, não estão Senhor, está tudo bem? Sua voz? Estou bem, Alfred Já lidei com psicopatas antes Mas isso? Este hotel está cheio de gente morta De um jeito que eu... Não consigo Senhor, é melhor falar com o Capitão Gordon Ele pode ser um aliado De muito valor Não preciso de aliados Não preciso de aliados Se eu não me engano Essa daqui é a última batalha furtiva Antes do Bane Vai ter bastante cinemática Então acho que eu nem vou cortar Acho que esse vídeo vai acabar sendo maior do que os outros O que eu tava dizendo Acho que todos os Betis aí que eu já joguei Desde o Play 1 Se eu não me engano Eu joguei um no Super Nintendo também Ele nunca matou ninguém, né? É sempre... Ele sempre nocauteou Isso que eu acho foda pra caramba E... Vocês viram o diálogo dele com o Alfred? É a primeira vez que ele estaria lidando com uma coisa assim É realmente a primeira vez que ele tava lidando com a personalidade do Coringa Que é uma personalidade ímpar Se você... É que eu não manjo muito de... Como eu posso dizer... Por exemplo Ah, o Batman Deixa eu ver algum outro herói É só você pensar nos grandes vilões aí No caso aqui o Coringa Tem o Pinguim O Pinguim também é... Ele tem a personalidade dele única Mas não é a mesma coisa Deixa eu ver algum outro que tem um vilão que é cabuloso Vocês podem comentar aí Qual herói Esse aqui vai ser mais arriscado Mas acho que vai dar É... Ou da Marvel Ou da DC Comics É... É porque eu não manjo muito Então se eu falar alguma coisa aqui Eu posso falar besteira Eu acho que de todos os vilões Acho que o Coringa é o mais marcante mesmo Vocês comentem aí Que eu vou... Com certeza eu leio os comentários Outra coisa Eu não tô conseguindo responder um monte de comentário Na hora que eu tento responder um comentário Aparece escrito assim É... Você não tem permissão pra fazer isso Você pensa... Mas que dia acha isso? Eu não tenho permissão pra responder um comentário Eu acho que tem alguma coisa a ver com o Google Plus A pessoa tem a conta do YouTube E ainda não mesclou a conta do YouTube com o Google Plus E como o canal Todo mundo que tem o canal tem que mesclar Acaba que você não consegue responder Só vou conseguir responder depois Tem um monte de comentário que eu tô tentando responder Se vocês prestarem atenção nos últimos vídeos Eu respondi diversos comentários Eu só não respondi mais Porque tá bugado Aqui vai ser arriscado Mas talvez eu acho que dê Mas já pendurei a desgraça aqui, né? Acho que foi isso Um, dois, três Pelo menos três Vamos, gente Dispersa, dispersa Não, quatro Já tem quatro Se bobear, são cinco ainda Então aqui vamos Vamos no pulo do gato Outra coisa Teve gente que gostou da intro Do Castlevania, né? Só porque eu falei Não recomendado pra criança Eu não inventei não, tá, pessoal Na hora que você entra lá na demo Aparece o aviso lá Que não é recomendado pra criança Proibido Não é proibido Lá tá escrito assim, ó Pode conter Né? Acho que é assim Pode conter conteúdo inadequado pra crianças Então eu já adaptei Falei, proibido pra crianças E aí eu falei Minecraft for the win Não de uma forma pejorativa Falando mal do Minecraft Mas Vocês vão concordar que Minecraft é infantil, né? Caraca, mentira Eu não tô falando Ah, é criançado Não Minecraft é um jogo infantil Então por isso que eu falei Minecraft for the win Antes que alguém pense que Eu falei de forma pejorativa, né? Ah, sua criança vai jogar Minecraft Não Só falei de um jogo que é infantil Que faz bastante sucesso Tem que falar essas coisas Porque como no YouTube Tem um monte de Dezerro, ela Que gosta de criar Encrenca, intriga Onde não existem Que hora que eles colocaram A dinamite ali no gargul Então já Que fique Que fique ciente Acho que o povo gosta de Intro aleatória também, né? O pessoal tá cansado Da mesma coisa De vez em quando Você inventar um negócio Ou outra Dar uma infidinha de linguiça O pessoal fica tudo aresco Tudo maroto Oh, essa foi da hora, cara Essa foi da hora Então, é Eu preciso fazer um vídeo Pedindo a opinião de vocês Aí pra me Organizar realmente Tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Diversas ideias De De série De De quadro Um monte de coisa Que eu podia trazer Mas Como tem um monte de coisa Em aberto Eu quero realmente terminar Eu acho que o Batman Tenho Menos de 10 vídeos Eu termino o Batman O Ratchet & Clank Com certeza É que os vídeos São 15 minutos Mas Ele tem Mais ou menos 5 horas De gameplay Então Não serão Muitos vídeos O que é mais? GTA Se eu me focar Mais na storyline Duas missões Por vídeo A não ser as missões Que são muito grandes Mais uns 20 25 vídeos O que é mais? Teve gente que pediu Achei muito interessante Também Teve gente que pediu Que eu fizesse O Castlevania Lord of Shadows O primeiro Que inclusive Teve o lançamento Da sua Do Ultimate É Ultimate Edition Pra PC Que saiu Uns tempos atrás Eu vou dar uma olhada E vou ver O que eu posso fazer Me recomendaram Também O Castlevania Acho que é Mirror Fate Né Bom Era uma versão Que foi lançada Originalmente Pra PC E teve um remake Não Caralho Teve um remake Em HD Pra PS3 Eu já tô com ela Já no videogame Já Eu já Antes que Da pessoa ter comentado Eu já tava Atrás do game Eu já tava pensando Em fazer vídeo Desse jogo Né Do Castlevania Calhou De eu ver a demo Né Eu vi na PSN Que tinha demo Pra baixar Foi porra Cara É muita coincidência Eu vou trazer Esse videozinho Trouxe o vídeo De forma extremamente Tranquila Eu não Esquentei a cabeça Eu só gravei Pra vocês Eu acho Que ficou legal Ficou bem Descontraído Quer dizer Meus vídeos São tranquilos Eles são descontraídos Mas aquele lá Ficou um pouquinho Mais especial Me viu? Porra mano Não é assim não Cara Me viu A merda A merda A merda O cara vai colar O cara vai colar Vamos Betis Se pirulita Betis Boa Boa Já era Já não vê mais É o último Venha putão Venha para a queda Puto Engraçado que vem direitinho Onde você tá Se o Betis Tivesse tido Um feed legal Eu faria Desde o Batman Robin Do PS1 Que foi um dos games Que eu mais joguei Na minha vida Eu só não joguei mais O Betis Do que os Final Fantasy Porque eu joguei demais Cara Mano como eu curti Aquele jogo E aí já emendar Depois do Origins O Asylum E o City É só aguardar os próximos Se bem que eu acho Que vai demorar um pouco Para sair mais algum Mano Como eu já disse Trocentas vezes Sou suspeito para falar Eu gosto muito da franquia Então pode Pode vir mais Cinquenta games Eu vou jogar os cinquenta Eu sempre curto muito Dublagem Os gráficos Eu sempre acho Os gráficos Show de bola Não sei se foi porque Não foi um dos primeiros jogos Que eu joguei no PS3 Mas o Asylum Já tinha um gráfico legal Para caramba Caramba Está de sacanagem Isso aqui Se fosse o tempo Eu estava fudido Mangas Vamos prestar atenção Aí Tá bom Agora é a hora da cinemática Acho que agora é a hora da cinemática É É agora mesmo Ficar quieto para curtir Que gentileza fazer uma visita E bem na hora certa Ele é meu Paiasso Ah Ah Lembre-se de que você Deu sua palavra Você tem um minuto Ninguém aprende boas maneiras lá de onde ele vem Sabe Na minha casa Temos uma tradição de cada um abrir um presente na noite de Natal Que tal Este? Nós começamos muito, muito bem Quantas vidas você tirou hoje? Nenhuma Creio eu Aquilo foi só uma demolição Havia uma construção Atrapalhando a minha vista Mas esta aqui não está Eu esperei muito por este momento Com a sua morte Vou encontrar a paz E agora o momento que todos estavam esperando Eu apresento a vocês A morte do Morse Agora Vejamos Não sei vocês Mas esta cinemática foi épica Meu É muito bem feita Extremamente rica em detalhes Um design que impressiona Eu não vim dizer que não Por mais que Sei lá Você não gosta da franquia Que eu acho difícil estar vendo o vídeo até esta hora Meu É muito bem feito É muito bem feito Você tem que Não pode falar que está feio Feio não está Chega a ser sacanagem Não adianta eu tentar usar o Vocês acreditam que eu ainda não lembro do nome Acabei esquecendo de apertar o triângulo O nome do utilitário que causa confusão É o controlador de De multidões Eu não me lembro mesmo Não Não Que muqueta Você é louco Tomar as porradas Só o Batman Para ficar vivo Um Dois Três Super Stun Ae A primeira luta é mais É mais estratégia Porque de tempos em tempos Temos algumas cinemáticas Iremos confrontar ele Não é nem nessa parte ainda Por enquanto é só segurar a luta Pessoal Só contou no combo Contou como um ali no combo Foi só para dar um Caralho A primeira capa A primeira Ponteada com a capa Não pegou Por isso que eu fiz merda Ah Mano não apertei rápido o suficiente Tá bom cara Tá valendo Deixa eu ver se agora vai dar Mas acho que não vai Não vai Ainda mais depois que ele mudou para o vermelho Que ele concentra para atacar Esse aqui tem que ser muito mais rápido Não Puta que lá merda Ah mas agora eu não vou deixar ele quebrar a costela Quebrar a costela não Quebrar Como é que é o nome daquele ataque Que ele desce o cara na No joelho Tem um filme do Van Damme essa porra Só tem que segurar mesmo Tá desistindo cara Engraçado que fica aparecendo né Outro atordoamento A hora que não sai velho A hora que não sai Mas tem que ser muito Tem que ser muito preciso A hora certa de começar A primeira Com a primeira capa A segunda e a terceira Agora Dois Vai Deu Beleza Tem que ser preciso Meio segundo que eu perco ali Já era Por mais que você foque Pô vou fazer a gameplay perfeita aqui Eu tô perdendo HP Tô vendo pessoal Tô vendo hein Por mais que você Tente Não vou ser acertado Aqui é uma daquelas partes Onde Como eu posso dizer É mais ou menos Uma história Caralho mano Aí Você tá com o cu Dando o bote hein Betis Contra-ataque É tudo questão de tempo Você vai atacando ele Vai ter mais uma cinemática A luta vai mudar de lugar Acho que vai ser agora É agora Caralho é igual bosta né Senhor Não ficarei aqui parado Enquanto o senhor se mata Estou ligando para o capitão Não Agora não Reparem nas cinemáticas né Não vou nem comentar Só os olhos vão entender essa parte Não vou nem comentar Vamos ver Se você for inteligente Você comenta o porquê disso Nas cinemáticas Sim Por exemplo Você lutou contra o Bane Ali aquelas duas partes Você começa a lutar Tem uma cinemática Lutou de novo Teve essa cinemática Que ele jogou aqui pra baixo Vamos dizer que você não errou Nenhum ataque O cara nem te acertou Só o fato dele jogar Seguindo a cinemática Você vê O porinha cantando é foda Você vê que Ele estaria passando um perrengue né Seria sem dúvidas Nesse game aqui O inimigo mais difícil Até o momento O conjunto vai ser Não vai terminar agora Vocês ouviram ali o O Alfred falando que não vai ver O Batman se matar Vai chamar o Gordo É isso que ele vai fazer A coisa vai ficar cada vez mais feia Teremos uma Puta de uma reviravolta Quer dizer O Coringa vai achar Que é uma reviravolta É meio confuso Pra você entender Qual foi o motivo Do Batman Então se eu falar Isso é um spoiler Muito grande Eu vou deixar vocês curtindo E depois vocês comentam Também pra ver Se vocês sacaram O que o Batman queria com aquilo Eu acho que É sempre naquela ideia De não deixar ninguém morrer O cara é bandido Tudo bem Vamos prender o cara Mas ele nunca elimina ninguém Aumenta o nível Que tá fácil É melhor você não irritar o Betis Uma outra coisa Que eu andei notando Notando Ó o português fundido Da porra Essa monqueta é muito foda É... No Asylum E no City Digamos que eu tô com 65% da história Principal completa Vai 65% a 70% Da história completa E 70% No Asylum E no City Ele já tava muito mais detonado Quer dizer Aí ele tá detonado Roupa Capa E tudo mais Mas nos outros games Ele tava ainda mais ferrado Procura um vídeo De um detonado De alguém E vê próximo ao Sei lá O penúltimo chefe Dá uma olhada Como é que a roupa dele tá Aí vocês vão poder Ter uma noção E é foda explicar tudo assim Nossa Onde você tá com essa Poda Essa borrada de basquete Ô Betis Tem cara aí não Caraca Que muqueta Véio do céu Tá certo que é Estamos apanhando Estamos apanhando Mas é uma muqueta bonita Nós temos que concordar Vai Caraca É louco Ah o boomerang Ele ignora Muita ignorância Já que ele é lentão Quer dizer Ele tem fase Tem hora que ele começa a correr É burrice Mas se der pra nocautear Nocautei Ultra-tordoamento Não deu tempo Ah cara Vou ter que jogar sério contigo Jogar sério contigo Vai ficar feio Falta pouco também Coitado Nossa Na hora que ele dá Essa concentrada Parece que ele vai dar Uma muquetada Que vai arrancar A cabeça do Batman Ô Ficou bravinho Gostei disso Caraca Só porque eu ia dar A dica de como Esquivar eficientemente Dessa parte Você tem que esquivar Em diagonal Por exemplo Se ele tá vindo aqui Esquivando na diagonal Pra frente e pra direita Pra frente e pra esquerda Nunca na diagonal Pra trás Que aí ele faz a curva E te acerta Boa bosta Sem brincadeira Sem brincadeira Vou passar raiva nisso Ah Vamos e contra Também foi bonito A muqueta é bonita A muqueta é bonita Mas o contra-ataque da muqueta É show de bola Uns hits Até no finalzinho Até no finalzinho A gente não vai conseguir Eliminar ele Acho que já tá chegando O próximo O maluco não cansa É engraçado É engraçado Que eu não preciso Confundir ele Pra ele descer a muqueta Nos companheiros dele Isso Cinemática O seu tempo acabou Agora sim A festa ficou animada O telhado tá ficando quente demais Você escapou fácil Aonde você pensa que vai Hein? Aqui nós temos a opção De contra-atacar Eu não contra-ataquei Porque nós teremos Uma cinemática Mostrando isso daí de novo Eu quero ver se vai passar Ele tomando golpe Ou ele contra-atacando Segue só curiosidade minha Tá pessoal Não tem nada a ver com a história Mais cinemática Um troféuzinho bonito Agora por quê? Por quê? Por quê você vai fazer isso? Furo de notícia Sou eu quem vai te matar Eram dois homens bem Bem malvados Oh, as coisas que eles fizeram Você bem imagina que cruéis Eles mereciam morrer Assim como deu Parado Parado Parado, aberração Acho que é com você Derrubem o cara Derrubem o cara A bola Vou adivinhar Ele escapou Ele vai pra Blackgate Ele vai pra Blackgate Pra onde ele foi? O morcego O morcego Seu parceiro Meu parceiro? Quem mais pularia de um edifício pra salvar a sua pele? Sabe, policial Eu me pergunto a mesma coisa Bem-vindo a Blackgate Vamos fazer apenas uma rápida variação do psiquiatra Para os mais tapados Essa daí é a Harley Quinn Mas acho que vocês iriam sacar isso Vocês viram que o Coringa Depois da explosão Ele iria morrer Quer dizer, eu não sei se ele iria morrer Mas o Bat salvou ele Eu acho que É a mesma forma que ele pensa sempre Mesmo o bandido Ele tem que prender Não matar Acho que foi esse o motivo Mas isso vai deixar o Coringa confuso Você não escapa nem se ficar louco Desculpa aí por estar falando em cima da Cinemate Mano, eu não quero falar em cima do Da fala do Coringa Da fala do Coringa Mas aqui eu só vou apertar triângulo Só vou contra-atacar Não vou tentar atacar ninguém Eu vou conseguir eliminar todo mundo Não vou perder Perder, ó Perdi Eu não vou perder a cadeia de combo Já tenho 11 hits Acho que eu devo chegar no 30 A coisa vai ficar cada vez mais interessante A trilha sonora também cada vez mais foda E estamos jogando com o Coringa O que você quer mais? Olha isso O cara é foda Uma coisa legal é que a música acelera Ou diminui se você estiver perdendo Até que chegue na hora Você acabou de enfrentar A música acaba também Muito bem feito Agora temos a parte do Magneto Aí o pessoal vai falar Magneto, mano? Ok Mais uma Preciso que você seja sério nesta Destino Eu não sei porquê Mas quando ele está assim Me lembrou o Magneto Não tem nada a ver Mas só me lembrou, galera Por uma força maior Mas pela natureza humana Mas hoje Tudo mudou O que mudou? Você já teve a sensação De que sua vida inteira Foi construída Para chegar Naquele ensaio Olha como ele vê o Batman, né? Uma coisa legal Mesmo que eu passe na hora Que está pegando fogo Ele não vai morrer Eu acho que não Vou tentar Eu acho que os dias ruins As brutalidades Foram obra do destino Agora você vê o destino De outra forma? Com certeza Agora eu não é Não existe Tudo tinha que acontecer Tudo levando até quem eu encontrei Você conheceu Alguém especial? Sim E posso dizer Que isso É um dom O que acontece Se ele pegar fogo? Com certeza Eu acho que o HP dele aqui É muito alto Ou então O dano é baixo Como é solitário Passar por toda essa desgraça E sujeira Sem mais ninguém É meio solitário mesmo Não é? É claro É claro Você entende? Mesmo no meio De um monte de gente maluca Você fica tão sozinho Pode chutar Bater E espernear Só para não dizer Que eu não passei no fogo Está vendo? Por isso que eu acho Que não acontece nada Ah, outra coisa Se você não abaixar Ele abaixa sozinho É meio fútil Essa observação Mas está aí E como isso faz você se sentir? Eu me sinto à deriva É como se alguém Tivesse puxado a tampa Da minha realidade E eu tivesse descido Pelo ralo Para uma coisa nova É tudo bem emocionante Você não deve saber Como é Tenho certeza Eu posso Pode dizer mais Sobre como essa pessoa Faz você se sentir? É achar alguém Com quem eu possa mesmo Me relacionar O que acredite Querida Nunca aconteceu antes Você entende? Você não parece ter medo De se soltar E se jogar Em queda livre Eu nem trouxe Uma boia Bom, naquela parte Lá da queda Eu não apertei o triângulo Mas vocês viram O que aconteceu O que aconteceu Nessa cena Era nada mesmo É, eu entendo É, eu sabia Eu posso perguntar Quem é essa pessoa? Hum, alguém Muito, muito especial Mas nem sei ainda Seu nome verdadeiro Ah Meu nome é Harleen Harleen Quinzel Que lindo nome Seus amigos chamam você De Harleen? Ah Eu não tenho muitos amigos Bom Mas já, velho O poder de persuasão Do cara é tão foda Assim uma minazinha Também tem um parafuso a menos Engraçado que tudo isso Também, ó Tá gerando uma certa Confusão na cabeça Do Betis Vocês entenderam O que aconteceu? Vamos ver Se tiver difícil Vocês comentem Aí a gente chegou A uma conclusão A cinemática ali Foi bem Bem reveladora Ah, ainda tem mais ilusão Só que agora Da parte do Betis Engraçado que ali em cima Estava escrito Viela do crime Não, beco do crime Para quem não entendeu Também foi assim Que os pais do Batman Eles foram mortos Então por isso Ele criou uma aversão A armas Esse é um dos motivos Um dos motivos Um dos motivos não Esse é o motivo Se o senhor pudesse Se o senhor pudesse Finalmente celebrar a véspera Do Natal Agora que o Coringa Está preso Bem ainda está lá fora Tenho que localizar O sinal do rastreador Que coloquei nele Até o senhor Precisa comer, senhor Se você não tivesse Chamado a polícia Ele já estaria Sob custódia O senhor sabe Que também fiz Uma promessa Aos seus pais Agora não, Alfred O que acontece Na delegacia O carro foi evacuado Encontraram bombas Sob a afinação Do mesmo motivo Encontrado Uma aberração bombada Deve ter uns 180 quilos De músculo Preciso de seis policiais Para derrubar o miserável É, eu vi o corpo No necrotério Não podia Parece que poderia ser Bem nenhum dos seus capangas Se eu me apressar Ao necrotério do DPGC Eu posso ver o corpo E o relatório da necropsia Bem Antes de sair Fiz alguns testes Do composto Que o senhor encontrou Na siderúrgica Parece compatível Com seu propósito E temos acesso A granada De fato A resina já se solidificou Está na sua bancada E agora a brincadeira Fica séria, pessoal Teremos uma reviravolta Na história do 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 Batman O Benny Descobriu uma coisa Que é cabulosa Temos acesso A granada de cola O que vai nos permitir Ter acesso agora Em qualquer parte De Gotham Não precisamos Ter mais nada E agora sim Eu posso dizer Não, eu ia falar Que estamos chegando Na reta final Mas não Ainda temos O maníaco Como é que é o nome Piromaníaco É piromaníaco Falar com Alfred Porque eu quero A XP Não sou besta Então, eu vou deixar Apenas realista Ouça Desative mais Das torres dele Para que eu possa Localizar Assim não teremos Que buscar as informações Ele próprio Vai lhe oferecer Então, agora nós temos O objetivo atualizado Gama XP marota Só por ter conversado Com ele E eu vou deixar Para fazer as missões Do Enigma Depois da storyline Tá Eu irei concluir A história E depois eu faço Tudo que for Objetivo secundário Se o pessoal quiser Claro Like, favorito Se gostaram Do vídeo Se inscrever Se não for inscrito Já já tem continuação De Bats Ou de qualquer outro game Fui É uma gaguejada, porra